Supremoção do Amor Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Amigo Maurício, Adate Preciso de um reto Lá do Bahamas, Light Clube da Vila dos Cabanos aí O banque do meu peito invade Ou invade Ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo Que salve esse amor Amigo Marcelo Silas, o Rafael Rafael Remista Aqui de Barca Arena Tá aqui com o Michel, obrigado Vão lá tocando Se procurar o meu remédio é você Amigo Nilson, sua esposa Ramiro aí da Vila do Conde Super DJ Michel Supremo Os efeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Valeu, amigas Incomparáveis, já aqui com a gente Um abraço Levado em tentar te esquecer Estamos na vaca Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sei Falei com o Fernando Light Com a gente Com a gente A sua esposa A Dayana A Tânia Lá do Cafézal Que valeu Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixa Olha o Paulo Jackson Olha o Paulo Jackson aí Bora Supremo Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminui a dor Que do meu peito invade Oh, o empate Me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminui a dor Que do meu peito invade Vem a Tati Balieiro com a gente Eu sempre aqui No Paulo Guna Obrigado, hein Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Meu coração te procura Olha o sol na rocha Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga Amigo Bruno Sousa com a gente Para Bruno Ele faria de tudo E é supremo Juro que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite Olha o nosso casal Olha o nosso casal Império do Amor Já com a gente Já pra um cara Tá por ali com o Claudio Assis Patrão Claudio Assis Olha o Império do Amor Isso, isso, isso Olha o sacoleiro E o vereador Alô, 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 Alô Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil que isso pra mim é ser Nosso amor, nossos momentos, sempre lembrarei Amigo, broda, naíque com a gente, a sua primeira dama Aí era ser maior Só me fez, lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia DJ Tonelada com a gente lá do Bahamas Light Tá aqui com o Michel, obrigado Tonelada Que vai sentir saudade da minha companhia Então, canal Renan Cedes e Renan Costa Curta e compartilhe É, tá aqui com a gente lá do Bahamas Light É, tá aqui com a gente lá do Bahamas Light É, tá aqui com a gente lá do Bahamas Light Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir É, tá aqui com a gente lá do Bahamas Light Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Só presta pó, Renatino Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Como é que é? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa Tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Alô senhor Simplesmente romântico E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Alô filé E eu não Ei Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Para girando Para girando Para girando Para girando Bora Gira 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 tudo Para a cadeira Três Dois Um Formamos O dia É É É O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Super Não consigo mais dizer E aí Jackson Eu não quero nem saber O homem do Guamá Muito menos entender Porque razão Foi embora e me deixou E o som Som do amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida A saudade que eu sinto é grande E eu não posso evitar Desde esse momento em diante Não consegui ninguém amar com você Amor E aí Barcarena Vamos lá Volte por favor Eita coisa boa Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Parceiro Beto O rei das capas Cantando pra Gmodas Volte por favor E aí Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Quanto a saudade apertar Eu vou querer te ver Já não faz mais sentido Já não faz mais sentido Ficar de estande Para Pablo O amor que eu sinto é grande Eu quero estar contigo Eu preciso ir Alô Alex Alô Alex Fiz um reino de amor Pra te oferecer E a nossa boate do amor Vem ser minha rainha Vem me pertencer A boate do amor E eu sou de você A boate aí Olha a boate Eu preciso estar com você Todo instante Já não faz mais sentido Ficar tão distante Eita coisa boa Vem ficar na minha vida Vem te ver sem despedida Porque o meu mundo é todo seu E eu E agora Eu amo você Eu amo você Eu amo você Passa o dia e a noite Vem me apavorar Solidão no meu peito Vem me atormentar Eu preciso estar com você Todo instante Já não faz mais sentido Ficar tão distante Olha a internet na área Pode mandar pixar doidado Vem me apavorar Vem te ver sem despedida Porque o meu mundo é todo seu E eu Na virada Na virada Na virada Na virada Três, dois, um Vai! Bora, gato! Deixa eu te clamar Só um pouquinho Sou um gato Por um carinho Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Filu, filu, por favor Quebra esse gelo Aristocrata Vem me apavorar Vem me apavorar Sem me apavorar Em cima do telhado Nem bate Vai estar quente, olha Presta sua camisa aí Certa Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Canto está morando Em meu quintal Esse é meu parceiro Sola, é considerado O grande Sola da RR Multimarcas Alô, Sola! Canal Renan Cedes do Pará Valorizando a cultura Das aparelhagens E aí? Só um pouquinho Alô, Renatino! Sou um gato Essa família Mega pressão Com a gente Alô, Zerente Brenna Carente de amor Mega pressão E como eu estou Venha me fazer Milu, milu Por favor Quebra esse gelo Aristocrata Meu patrão, Curica Alô, Curica! Venha me alinhar Ser minha cara Vale os imbatíveis Do rock doido Tá aqui com a gente Verdade Embaixo do sofá Se a vida Eu trago Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, miau, miau Miau O gato está morando Em meu final Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Cineral Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pega, Budi, nem jantei, olha Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar-me Dá uma Budi aí, uma Budi aí Fala em meus conflitos Me causa refios Alesa os cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar-se Uma noite depois A gente vai tomar Aquele café Tudo em trazer Eu, você, você e eu O amor Toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama O sol É noite e lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido Rapaz, olha aqui Tá aí Nosso parceiro Cuga Cara com o Bajú Cara considerado Aqui do Michel Do Mamute Alô Cuca Nossa galera Do Jurunas Equipe Sal Olha amanhã Tem quadra da prefeita Ou melhor Mais tarde Lá na Guamala O Jackson Mais tarde Tem quadra Na prefeita Supremo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama O sol É noite e lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Se liga Bargarina Meu amor Não me deixe assim Vem ficar Juntinho a mim Tenho muito Parado Com meu coração Pra te entregar E aí Quero viver contigo Sempre E te amar Supremo Quero você Pra mim Todo amor que eu tenho A você A você A você vou entregar Eu preciso dos teus carinhos Eu preciso te amar E agora Quero viver Tente sempre Tente Sempre Tente amar Quero você Pra mim Quero viver Amigo do Orival de Manaus Ele é o nosso amigo Paulo Tá aqui com o Michel Vamos lá Quero você Alô filha de borboleta E o Orquid Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim Oba! Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim E aí a gente chega junto Margarina Bora! Assim! Com o Supremo! Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passa, cara O tempo passou E ela mais linda ficou Como é que ela tá? Tão doce e tão bela Amigo Paulo Chico Tá aqui com o Michel Obrigado, hein! Pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou Como é que ela tá, cara? E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Não sei porquê Não sei porquê Ela com o outro foi casar Porque ela foi casar com o outro, hein? Eu sou um homem Será que ela é terceira, cara? Sempre quis amar E agora? Eu sou seu amado O que é que ela é, Costa? Amante, amigo E os finais de semana Ela transa contigo Ela casou Porque de tudo ele tem O que é que ele tem? Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Ela casou Porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Equipe Império do Amor Aqui somos todos supremos Não casou comigo Porque eu nada tenho Pesquise no YouTube Canal Renan CDs no Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens Aquele conselho de amigo Quem te dá pro cara, né? A gente conselha ele Mas ele não quer ouvir o amigo Mas ele se joga na mulher Você fez tudo o que podia de você E agora Acreditou E aí, espaço E todas as promessas de amor E agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar E lhe maltratou Nossa amigo Alonso Grande mão aí do finado de Jair Siqueira Aqui com a gente Curtindo o Supremo Michel Hoje no Espaço da Saudade Vamos lá Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Diz E agora Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Deixe ela é melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Deixe ela é melhor pra você Vai mais uma Vai mais uma Assim pra você Três, dois Hoje eu vou sair por aqui E o primeiro bar que eu encontrar Vou beber Pra esquecer aquela safada Que acabou o dano Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto O que que dá a fazer? Vou beber até cair Vou beber até cair Tudo que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher E aí, Barcaneira Será que tô Cuidado com a gente aí Quais Agora, Barcaneiro Cuca Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber Pra esquecer esta safada Amigo Valdorino com a gente Lá de Manaus Aí, Valdorino! Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo que eu planejei Deu errado Alô, geninho Chega mais aqui, geninho Rapidona Fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer Esta safada Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Vou beber até cair Tudo que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Dá-lhe, pincel! Canal Renan Cedes do Pará Levando a você a melhor música paraense Sim, 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 sim! Se gastou E aí Obrigado.